Perigo, uma outra distopia, sim, toda a beleza terminará com uma explosão. Os destroços da beleza do dia anterior tornar-se-ão, assim, os obstáculos fumegantes do dia seguinte. A fialdade distribuída pelo mundo será composta dos destroços do belo que explodiu no dia anterior. A explosão do belo será, assim, uma metodologia para perturbar o dia seguinte. Sem belo não haverá perturbações nem obstáculos. Eis uma conclusão rápida. E se tal acontecesse, a beleza seria rodeada sempre de desconfiança. Dela surgiria não apenas o feio, aquilo que perde beleza, mas também o perigo. Aquilo que não apenas atrapalha, mas nos põe o risco. No belo de hoje está o perigo futuro. Nada de novo, claro. Mas no futuro tudo será mais rápido. O que é o perigo futuro? 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 O que é o perigo futuro?